Meu nome é Sérgio Spadoni e eu quero deixar aqui uma homenagem ao meu bairro aqui, o bairro da Penha, o meu riachozinho lá, o Tiquatira, que hoje é um rio esquecido, né, como todos os outros aqui da cidade de São Paulo. O Tiquatira, né, que quando a gente era garoto ainda jogava uma bolinha ali do lado e podia entrar água, que não tinha problema nenhum, era limpinho, né, e isso ocorreu porque um dia eu parei no farol e fiquei olhando lá o pessoal que faz o percurso ali pela manhã, o pessoal que faz a caminhada, né, e naquela época, aquele local era o campo do Rui Barbosa, onde a gente batia uma bolinha e fazia uma pelada. Então começa assim, o meu Tiquatira, né, No transcorrer do percurso para o trabalho, preso ao farol percorrendo o olhar, contemplam pessoas que vão e vêm, porém de frondosos arbustos a caminhar. Em instantes a memória transcende no tempo, meninos correndo no mesmo lugar, atrás de uma bola saltitam alegres, fazendo barulho e entoando no ar. É tempo que passam num piscar de olhos, navegam nos sítios deste mesmo lugar. Outrora Várzea, Santuário da Vida, hoje o nome apenas a zelar. Talvez os meninos de outrora aqui estejam, têm sua caminhada a se eternizar. Hoje o mal duro com o jovem menino, viajante no tempo com a mente a vagar. Muito obrigado. 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 Obrigado.